E aí É para o especial Hora Santa Tereza Vamos agora A partida para esse para o especial Hora Santa Tereza A agrupada dos competidores Lá por dentro nós temos Saratoga Lake, Epic Granite Vamos acompanhando Chegar vai ser bonito entre os competidores Pela baliza Número 5 foi vitorioso Terremoto da Xalacó Aparentemente foi vitorioso Pário espetacular Esse segundo páreo Vitorioso Fátima 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 E aí